Xê, nada, tá frio. Meu Deus do céu, como é que esse país tá frio? E não vem como diz, como diz, como diz, eu sou o Itano Sardinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui, nessa pequena indumentária forrado com colchas, no vídeo de hoje vamos falar sobre frio. Tá vai descendo um bocado a tela, se inscreva no canal, deixa o tolo aí, compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui no canal para se inscreverem também no canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo, tentar aquecer um bocado. Para quem não sabe, nos últimos dias, Luanda, principalmente nas últimas semanas, tem sido assolada com frio intenso. Segundo o Inamete, era um dos maiores períodos de frio que a capital angolana já enfrentou. Mesmo com os nossos termômetros a baterem aí entre 22, 28 ou qualquer coisa assim do gênero, mas o frio ou a sensação térmica de frio vai ser a mais intensa dos últimos anos. Então, epa, tá mesmo assim, tá complicado, o pessoal não tá aguentando ficar na rua por causa do frio. Tá todo mundo a fugir porque o fio tá mesmo a dar no osso. E por incrível que pareça, algumas semanas atrás, eu saí de Luanda, fui para o Kwan do Kubango. Quem dera não ter feito tal coisa. Mas eu gostei da experiência de ter ficado uma semana na província mais fria do país, segundo o Inamete. Ali os termômetros estavam a bater entre 8, 11 graus centígrados. Coisa que eu nunca vi na minha vida. E aquele frio com certeza vinha com faca. E com certeza foi uma das maiores loucuras e aventuras que eu já fiz porque eu tava num acampamento ao ar livre a fazer um acampamento do tempo de frio ao lado de uma barragem onde passa um riacho. Lugares desse tipo só acontecem com os escuteiros. E é exatamente isso que aconteceu nesse último acampamento onde eu fui. E nós ficamos lá durante uma semana. E quando nós ficávamos lá, epa, era uma autêntica loucura. A primeira vez nós falamos, não, vamos acordar lá por volta das 5 horas pra começarmos nossos trabalhos. E quando falamos, esquece. Acordar o quê? Às 5 e quê? Como é que essas pessoas conseguem sobreviver aí? A nossa solução foi acordar às 6 horas para conseguir fazer algumas coisas antes das 8. porque às 8 horas é que começava a sair o sol e aí já começava um bocado mais de calor que esse tempo todo ficava o dia todo, graças a Deus que já dava pra aproveitar muito em termos de atividades que os escuteiros normalmente fazem. Mas quando chegava já a partir das 16, 17 e 30 havia um desgraçado que ia lá ligar o ar-condicionado da rua. Mas ele não pegava, ligava o ar-condicionado e deixava no 16. Aquele ar-condicionado eu tenho a certeza que chegava lá nos 11, 18, 8, 18 até não, 8 mesmo. E era um frio muito intenso. O frio era tão intenso que eu tinha que usar 3 casacos, 3 luvas, 3 calças, 2 manjucos e ainda assim também usava 3 meias. Tudo que era roupa que eu tinha preparado para me passar aquela semana no Quando Cubango eu usava tudo aquilo de uma vez. Houve um dia que eu tive mesmo que dar o braço a torcer e me meter dentro da minha mochila. Sim, a mochila é grande, entra até ao joelho. Mas não dava pra aguentar aquele frio. E eu tinha pensado assim, não, pelo menos quando essa semana acabar eu vou conseguir me habituar melhor com o frio que tá fazendo. Quem disse? Quem é que falou que não, já que conseguiste sobreviver a um frio de uma semana daqui você vai conseguir continuar de boas com o frio de Luana. Não, parece que o frio só piorou. Eu cheguei aqui e não consegui tomar banho com água fria. Tive que aquecer 3 jarras elétricas d'água pra poder tomar um banho minimamente quente porque tá mesmo muito, mas muito frio. Não tá da mesmo pra aguentar. Volto a perguntar, não sei qual é o desgraçado que resolveu ligar agora o ar-condicionado daí ruas porque tá demais, não tá mal a entender. Só o fato de eu agora ter tirado isso não quer dizer que a situação aqui tá boa. não tá, mas também as pessoas estão a tentar fazer o máximo para conseguir passar esse frio. Por exemplo, lá no Quando Cubango os populares normalmente utilizam muitos casacos e casaco é pesado. Você chega a uma altura que pensa que está na Rússia devido aos casacos que eles utilizam lá. Mas não obstante aos casacos eles também normalmente consomem muita bebida quente para poder aquecer-se dentro desse tempo pode-se assim dizer. Então é muito comum você encontrar lá na rua os pacotinhos de jeans, whisky e coisas assim do gênero que é muito consumida nesses locais. Aqui no nosso lado aqui nós fizemos coisa mesmo dos malucos aqui em Luanda no caso porque aqui em Luanda mesmo nessa sensação térmica muito fria o pessoal continua a consumir normalmente as coca, as ecas, as nocais e boosters como se nada tivesse acontecido. Mas agora eu tô a me perguntar já começou as campanhas de sensibilização para as eleições de 2022 que acontecem agora em agosto. Com esse frio o pessoal também me aderir em massa por livre espontânea vontade porque quem tá lá a ouvir um candidato a prometer coisas que talvez não venha a se comprometer e a fazer acontecer. Mas o people mesmo tá ali a curtir a só com uma t-shirt do partido a gritar viva isso, viva aquilo não tá a sentir frio? Xê! Fala, você não é mentira. Esse frio me meteu consciente. O frio me meteu tão consciente que eu voltei de lado quando com o banco com os lábios reventados. Claro que eu poderia ter feito alguns procedimentos para que pudesse proteger mais os meus lábios. Como utilizar os tais ditos labeus, né? Protetor labial. Mas eu não gosto nada de usar protetor labial. Não gosto de meter labeus. Me incomoda. Eu fico a me perguntar como é que as mulheres aguentam ficar tanto tempo com batons e labeus e não sei o que. Delenhador. Coisas assim na boca. É que eu preferi não utilizar nenhum desses produtos que o final foi ter os lábios cheios de bolinha. Uma ferida aqui desse lado que tá um bocado avermelhado. Mas mesmo assim preferi não utilizar labeus, labeões e outras coisas. Mas é isso. Depois de uma semana estamos de volta para os vídeos normais aqui do canal. Já me disseram que eu perdi muita coisa mas é normal. As coisas que eu vivi lá naquela uma semana também foram simplesmente incríveis. Nem tenho como propriamente descrever. Se calhar vou fazer um outro vídeo a falar mais ou a mostrar mais de como foi essa última semana de intenso frio no Kwan do Kubango propriamente em Menongue. conhecemos muita coisa conhecemos a província do Menongue conhecemos Kuito com a navalha sua história e um monte de coisa que nós fomos conhecer durante essa uma semana. Foi bom. Então vai lá desce um bocado vai lá onde? Aqui mesmo. Desce um bocado até também nem precisa descer porque o botão de se inscrever já tá aqui bem próximo é só você apertar compartilhar esse vídeo trazer mais amigos no canal mostrar aquele teu amigo que fala eu gosto de frio eu mesmo gosto de ficar mesmo agasalha lhe mostra lhe pergunta o que ele tá achando desse frio aqui intenso vai desce se inscreva deixa o teu like compartilha esse vídeo traga mais amigos aqui no canal para se inscreverem também no canal e nós nos vemos no próximo vídeo fiquem bem porque eu basei